Construindo metas, tô batendo metas, te ensinando como faz, tô dobrando esse dólar É véia, tem bala pra trocar, mas você não troca ideia, então fica quietinho, olha a rima, eu rapisco, você não troca ideia do povo, eu troca só o disco Aí meu mano, cê sabe que eu tô, é tranquilão, eu troco ideia com palavrão, eu sou MC, essa é minha profissão Enquanto isso, cê não passa de opção, aí meu irmão, cê pega de que são seu ramelão MC é profissão, agora cê tá fudido, MC sou profissão, então hoje tá demitido Cê entendeu, né mano, olha só, eu tô na pauta, hoje tá demitido e cê toma uma justa calça Aí meu mano, você não vai ser o mestre, como que eu tô metido, só no cu do chefe Aí meu mano, cê sabe que tão comprometeu, ele é o chefe, meu cu, que é o rap e não é seu Eu não sou seu chefe não, olha só o seu arrombado, eu não sou seu chefe, mas hoje te dou aprendizado Cê ganha essa visão, mano, e você é um fudido, eu não sou o seu chefe, mas cê aprende comigo Eu compreendo com você agora, certo jeito homem, aprender é com palavras, não é só gritar no microfone Aê meu mano, aqui cê é um cadalha, você é um burro e um otário, tem seis anos de batalha Tem seis anos de batalha, isso meu pai entendei, hoje esses seis anos eu jogo nem cima de você Cê entendeu, né mano, e pra mim cê é um posto, eu joga cedo no parceiro, eu corrego o reque nas costas Ai 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 ai, vamos lá Vamos lá família, vamos pra votação, que aqui é só um gão e outra panha, seja sincero e justo Vamos votar na Rêmen, não é amigo, certo? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Cássio foi mais criativo no primeiro round, faz barulho ou eu? Quem acha que o El foi mais criativo no primeiro round, faz barulho ou eu? 1 a 0, Cássio, 7 Cê não começa, corre atrás do El, solta os galos de ti Aê, aê, aê Você vai escolher ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Você veio pra bater, você veio pra apanhar, vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sonhe Eu quero ver, eu quero ver Sonhe Ai eu quero ver, ver, mano, deu pra entender Cássio sai da minha frente e Cássio o que fazer Porque você é saco e você tem disciplina Cássio o que fazer porque você nunca vem em cima Ah, tô esperando nesse tempo uma mandata nesse morada Ai meu mano, eu vou chegar agora e vou mandar na improvisada Você carrega o rei que nas costas, não é mirante Cê pode falar isso quando for suporte, vou embora e vou sabotar Eu vou, eu cê sabe, mano, e eu sou inteligente Eu não sou um sabotagem, mas saboto a sua mente Falou de decorada, olha só, eu sou otário Pra quem me disse isso hoje, eu já tava milionário É, mas sim, cê sabe agora, eu represento sabotagem Não saboto a minha mente, eu não faço mais parte da engrenagem Aê meu mano, enquanto isso, agora a cena Enquanto isso, sabe, eu vou fudendo um sistema Não passa da engrenagem em você pra meu moleque Não passa da engrenagem porque cê tem granado no rap Eu não tô te entendendo, mano, eu sou MC Saia do rap, você não faz parte daqui Ah meu mano, cê sabe, eu chego e dou um dois Do que eu grana, bateu com tudo e respeito A grana resolve depois E agora que eu vou falando O importante é ideologia, essência, batatou A minha grana é um lixo, olha só, eu tô sujo Vê minha família, vem isso pra mim que é luxo Cê não pega visor, é mano, e cê não te argumento Pois eu lixo na minha mão, vem na arte que tem talento É, mas sim, você não é um poeta da Babilônia Dinheiro não é papel, dinheiro que eles tiram da Amazônia Meu mano, enquanto isso, cê sabe que eu sou cruel Ah meu parceiro, não é só fogo no papel É isso, saúde favor, dois famílias Semifinal, segundo round, é isso Começou aqui, vamos aqui agora Queria pedir pra todo mundo participar Pra ficar fácil pra mim saber aqui, certo família Quem acha que o El foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o Cassio foi mais criativo no segundo round Faz barulho É, mano, não tô aqui, vou tentar mais uma vez aqui, certo? Barulho, muito barulho, para cima do El Barulho, muito barulho, para cima do Cassio Cassio, próxima fase, salva de palco, El aí, família Viram, 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 tô começando do zero Falaram muito mentira, tô muito longe de lero Fire na Babilôndria, tão me vendo de longe Ninguém tira minha paz, tô vivendo horizonte